Pessoal, o nosso passeio hoje foi aqui no Braz. Chegamos aqui 5h30 da manhã e estamos andando aqui na Rua Tias, que é o novo centro de compras do Braz, conhecido como o Novo Braz, que está no entorno aqui do Shopping Valtier, Galeria Pagé, Galeria Polo. Então, esse lugar aqui está muito maravilhoso, está um lugar muito bem. Organizado agora. Então, as pessoas que conheciam o Braz, que era o Lago da Concórdia, podem esquecer que agora está nascendo aqui o novo Braz, que é esse Braz aqui. Olha que coisa maravilhosa. São os Shopping gigantescos aqui. E nós estamos aproveitando para comprar as novidades de carnaval. Um abraço a todos.